Fala aí galera, tudo tranquilo? Miro, eu quero agradecer muito o carinho de vocês, o retorno de vocês sobre esse vídeo, o trailer, a abertura dessa série de emagrecer, as crônicas de emagrecimento. Muito obrigado pelo seu comentário, seu carinho, seu hashtag Força Isa. E é isso aí galera, tamo junto. Agora eu quero começar hoje falando um pouquinho sobre, né, de onde surgiu isso, por que que do nada aparece essa série e explicar um pouquinho onde eu quero estar levando isso aqui. Então meu, o que aconteceu? De onde que eu decidi emagrecer? Então o que aconteceu foi que esses tempos atrás eu fui pregar numa ilhazinha, uma cidade pequena próxima de Boston aqui nos Estados Unidos. E é uma cidadezinha chamada Martha's Vineyard e pra chegar lá eu precisei pegar um daqueles aviãozinhos meio teco-teco, tá ligado? E daí pra pegar esse voo eu precisava não só pesar a minha bagagem, mas eu precisava me pesar pra que eles pudessem distribuir o peso tudo certinho. E tá aí um negócio que eu não tinha pensado em fazer em muito tempo. Por quê? Porque eu tô pra completar um ano de casado, eu nunca tive tão feliz na minha vida, eu casei com a mulher mais extraordinária e a gente tava contínuo que só. Então eu comi mesmo e eu não tava nem percebendo o quanto eu não tava nem aí. E o irônico é que todo mundo dizia que eu ia dar uma engordadinha quando eu casasse, mas eu falava que não, imagina. Mas né, olha só. Então eu não tava preocupado com isso e eu não tinha nem pensado em me pesar. Eu comecei a sentir que eu tava um pouquinho mais cheinho e tal, mas eu tava, né. Tinha uma pessoa muito mais linda do que eu aqui em casa pra eu ficar olhando pra mim, como é que eu tava. Meu caneco, minha esposa é linda demais. Agora, o que aconteceu? Eu me pesei. E daí qual que foi o meu choque? Eu tô 20 quilos mais pesado do que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos dois anos atrás. 20 quilos mais pesado, louco. Como se eu tivesse comido um porco inteiro, um leitão, um leitão dentro de mim. É muito bacon. E aquilo me deixou em choque, cara. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso emagrecer, tá na hora, tá na hora. E eu comecei a tomar algumas medidas logo depois disso. Eu até já tinha preparado esse vídeo que eu soltei agora, né, o teaser pra essa série. Que se você não viu ainda, você tá começando pela ordem errada, assiste isso aqui primeiro. Só que o que aconteceu? Até tem um episódio perdido que eu não vou postar, porque eu comecei o meu negócio, durou uma semana e eu parei. Eu não aguentei mais, eu voltei a comer. Mas então eu decidi postar o vídeo e começar a série, porque assim é o meu brilho emagrecendo no estilo Ronaldo, tá ligado? A mídia tá acompanhando. Porque aquela história do vídeo introdutório é verdade. Eu realmente tava bem gordinho e eu emagreci, eu me prometi que eu não ia ficar gordinho de novo. Então agora tá na hora de correr atrás do Preju. Quem me acompanha aqui faz um tempinho, vocês, né, quem tá aqui no canal faz tempo, que viu eu chegando aqui nos Estados Unidos, né, pôde notar a diferença como eu engordei. Minha parte favorita dessa academia aqui logo na saída, uma pichinha de skate aqui já. Fazer o quê? Faz parte. Eu não acredito que foi tudo massa gorda, porque eu tava tentando malhar, eu tava tentando, né, fazer os bagulhos. E quem me acompanha um tempinho sabe que eu não sou uma pessoa muito fitness. Eu tento, mas é difícil pra mim. Meu referencial nessa área é meu primo, né, um dos meus melhores amigos, o Samuel. Quem assistiu os vídeos de Kansas City, né, viu a gente morando junto, como ele me influenciou nessa área. O cara tem energia que não tem fim. O primeiro problema é que eu vou pra academia um dia, eu fico cansado duas semanas. Meu outro problema é que eu enxergo a academia como uma linha de crédito, é tipo, ah, é uma lê legal, hoje eu posso comer. E não deu muito certo isso. Então, cara, o meu referencial pra essa série é o Chris Pratt. Que quem gosta desse ator, né, quem acompanha um pouco, viu ele nos seriados e filmes dele, viu o nosso querido Andy Dwyer, do seriadinho de comédia, gordinho, virar o senhor das estrelas do nado pra Marvel. Então, mano, essa série, essas crônicas de emigrecimento, elas são isso pra mim. Eu quero largar essa comédia que eu me tornei e entrar pra Marvel finalmente, ficar com aquele corpão de super-herói, né? Ai, tá longe. E eu não manjo. Eu não manjo do esquema, eu não manjo de dieta, eu não manjo de exercício, mas eu quero tentar. Então, pra mim, agora, essa fase inicial é exatamente pra descobrir onde é que eu tô e o que eu preciso fazer pra chegar lá. Eu comecei a fazer uma dieta cetogênica, que me foi recomendada. Eu cortei os carboidratos, eu tô fazendo aquela dieta do Tarzan, eu como frango e brócolis. E tá sendo legal, eu me sinto muito bem de não estar comendo pão, massa, pizza... Ai, pizza. De não estar comendo hambúrguer e essas coisas, um monte de sanduíche, que são coisas fáceis, às vezes, né? Que facilita. Normalmente que a gente só come pão integral, mas mesmo assim eu me sinto bom de ter cortado isso. Eu acho que já tô começando a perder um pezinho. Eu ganhei 20 quilos e eu sei que, por enquanto, o meu plano é perder 12 pra entender esse reajuste um pouco melhor. E qual vai ser o equilíbrio entre emagrecer e malhar e crescer, porque eu não entendo nada. E por isso que você é muito bem-vindo pra me ajudar, né? Se você quer falar algo e dar sua sugestão, mete aquele hashtag Força Iza. E deixa aí nos comentários um pouco. Eu quero que você me ajude nesse processo. E, meu irmão, minha irmã, se você tá gordinho, se você tá fora de fome, se você ainda não tá do jeito que você quer, quer fazer alguma coisa, eu te convido pra entrar comigo nessa série. E é isso aí. Essa série vai ser uma série principalmente de vlogs, onde eu vou estar mostrando esse processo pra vocês, mas eu queria ter esse primeiro vídeo face a face pra conversar um pouco sobre essa ideia. É isso aí. Eu sei que eu não tô muito gordinho, mas como eu falei, eu tenho 20 quilos a mais do que quando eu cheguei aqui, e eu não vou ficar com esse leitão dentro de mim. E é isso aí, galera. Nós que estamos juntos, vocês vão ver o meu rito de passagem pra Marvel. Simbolicamente, é claro. É nóis, galera. Vamos nessa, vamos emagrecer. Vamos nessa, vamos lá.